Olá pessoal, eu vim oferecer para vocês a realização de um sonho, aprender a tocar violão do zero. Você que ainda vai comprar seu violão, que nunca tentou tocar, você vai conseguir tocar. Se você fizer os exercícios que eu te falo nos cursos, no material que eu montei, você começa a tocar a sua primeira música na primeira semana. Um curso simplificado do zero até você tocar na noite. Curso para iniciantes, tá bom? Onde tem dedilhado, batida, campo harmônico, troca de acordes na hora exata, afinação da sua voz, afinar o violão e muito mais. Técnica para fazer pestanas. Eu tenho outro curso que é todo de batidas. 50 batidas e os 5 shapes de escala pentatônica para você começar futuramente seus solos. Então tem o primeiro curso, tem o segundo curso que é o de batidas. E tenho também para você montar o seu repertório. Tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeo de batida. Tenho pastas com 50 músicas cifradas e vídeo de batida. E tenho o terceiro curso, que é todo de treinamento para você treinar tudo que existe no primeiro curso e no segundo curso. Você vai fazer o treinamento com facilidade. Tudo muito simplificado. Esse curso está sendo lançado agora, esse de treinamento, tá bom? Então você vai aprender lá, veja bem. Dedilhado universal. E batida percussiva. Desse tipo. Tudo que é batida, você vai aprender lá. E tudo que é tipo de dedilhado. E todos os tampos harmônicos. Ok? Muito fácil. Entre em contato no WhatsApp. E a gente passa todas as informações de como você compra, como você recebe. Tá? E também na descrição do vídeo, você vai encontrar o link onde você compra. No boleto e no cartão de crédito. Boleto e cartão de crédito. Tá bom? Fica à vontade. Faça essa visita aí na descrição do nosso vídeo. E o meu muito obrigado. Valeu. Olá, pessoal. Chegando aqui com o quarto vídeo. Tá aqui, ó. Está até marcadinho aqui. Vou até circular aqui pra você ver. O quarto vídeo do segredo de como tocar mil músicas, duas mil, com cinco acordes. Eu digo assim, pessoal, se você somar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Vai dar seis acordes. Mas por que eu digo cinco? Pelo seguinte, quando você toca no Fá, Fá, Dó e Lá sustenido, você já tem isso decorado. Então, a grande novidade aqui que vai aparecer aqui é o Lá maior no tom de Fá. Isso é. Mas o que o Lá maior faz no tom de Fá? Mas, pra você aprender, isso aqui tem segredo. E aqui está o segredo. Agora veja bem. Quantas pessoas você encontrou revelando isso aqui pra vocês? Que com cinco acordes você pode tocar mil músicas maior no tom maior e mil músicas no tom menor. Eu digo mil, pessoal, mas é claro que você pode tocar muito mais. Não, ué, muito mais. Você pode pegar aí duzentas músicas de cada cantor que você vai tocar todas elas. Agora é claro, existem músicas que pegam mais do que isso, né? Mas eu estou falando que tem como você montar um repertório de milhares de músicas com cinco acordes maior e com cinco acordes menor, sendo os mesmos acordes. Porque veja bem, aqui dá pra você perceber que os acordes são os mesmos. Você tem aqui, ó, o Fá no tom maior, não é? Olha onde ele aparece aqui no tom menor. Você tem aqui um Ré menor, não tem? Olha onde ele aparece aqui no tom menor. Você tem um Lá maior aqui, olha onde ele aparece aqui no tom menor. Você tem um Sol menor aqui, olha onde ele aparece aqui no tom menor. Você tem um Dó aqui no tom maior, olha onde ele aparece no tom menor. E você tem um Lá sustenido no tom maior e tem ele aqui também no menor. Ou seja, aqui no maior, ó, você tem um Fá no maior, aqui também no maior. Aqui, ó, aqui é menor, aqui é menor, aqui é maior e aqui é maior. Então, você tem um, dois, três, quatro acordes maior. E você tem dois acordes menor. Aqui da mesma forma, aqui o que acontece, ó, você tem um menor, um maior, um menor, um maior, um maior e um maior. Bom, então vamos somar aqui, ó, um, dois, três, quatro acordes maior. Isso é no tom maior, tá? Tom, 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 maior. Vou botar aqui o M de maior, viu? E aqui, ó, tom menor. Então, no tom maior você tem aqui, ó, um, dois, três, quatro. Quatro acordes maiores. Que acordes são esses? Fá, Lá sustenido, maior, Lá maior e Dó. E aqui no tom menor você tem quantos acordes maiores? Tem exatamente o mesmo Lá, o mesmo Dó, o mesmo Fá e o mesmo Lá sustenido maior. Aparecendo a ordem no tom menor. Entendeu? O tom menor é onde você toca a música Boete Azul, Na Hora do Adeus, Foi Pensando em Você. Bom, são milhares as músicas do Roberto Carlos, 50% é menor. Fernando Mendes, José Augusto, música sertaneja, nossa, nem conta, né? Então tá. Então, veja bem, então dá pra você perceber que todos os acordes maiores que estão aqui, nesse tom maior, é os mesmos que estão no tom menor. Agora sim, quantos acordes menor você tem aqui, ó, nesse tom maior? Você tem dois acordes só. O Ré menor e o Sol menor. E aqui, no tom menor, você tem quantos acordes menor? Você tem exatamente os mesmos dois, o Ré e o Sol menor. O resto é tudo maior. Bom, ou seja, é os mesmos acordes. Os mesmos acordes que você tem lá, tem aqui. Então, beleza. Isso aqui já está explicado, você já entendeu. Então, o que acontece? Se você tem aqui, ó, o Fá, ó, O Lá maior, o Ré menor, o Sol menor, o Dó maior, e o Lá sustenido maior. Pode ser aqui. Então, você tem, ó, o primeiro grau, o terceiro grau, Terceiro grau maior. Terceiro grau maior. Não é? Está vendo aí, ó? Terceiro grau maior. Então, vamos fazer por grau. Fá. Sol menor é o segundo grau do Fá. Terceiro grau seria o Lá menor, que ele é maior. Terceiro grau, né? Terceiro grau, mas o quarto grau, Que é exatamente o Lá sustentido. E o quinto grau, que é o Dó. Tá bom? Aí você vem, o sexto grau, que é o Ré menor. Então, você tem aqui, ó, Tocando uma música aqui no Fá. Aí ele vem aqui, ó. Todas as músicas que você tocar aqui no Fá, Você vai tocar No tom menor também, usando os mesmos acordes. Agora, o problema é saber Em qual tom menor você começa. Aqui é o ponto do gato. Você diz, eu sei cinco acordes de Fá. Ou seis. Vamos dizer assim, repetindo, né? Eu tenho esses acordes, eu sei. Mas eu não sei tocar menor. Quando eu vou tocar num tom menor, Eu não sei Tocar em tom menor. Você sabe. O que você não faz é entender Nos acordes que você aprendeu. Se você entendesse, Agora você vai entender, Porque eu tô explicando. Mas se você não entendesse isso aqui, ó, Você ia sofrer demais. Pensando assim, Eu tenho que aprender agora Tom menor. Isso eu já aprendi os maiores. Não, entenda bem. E quando você aprende isso aqui, ó, Maior, Tom de Fá maior, Você já aprendeu o menor também dentro dele. Agora a questão é, Você encontra poucas pessoas Explicando esse segredo pra vocês. E eu tô passando isso pra vocês. Tá? Então entenda bem. A música que você tocou aqui, ó. Só sei que é imenso O amor que existe em mim E de tanto te querer Fiquei assim Esses mesmos acordes você vai tocar a música menor começando no Ré menor. Aqui, ó. Começando no Ré menor, Vai pegar Lá maior, que tá ali, ó. Sol menor, que tá lá. Fá, que também está lá. Lá sustenido, maior, que também está lá. E o Dó, que vai voltar no Ré menor. Então a música começou menor. Ó, começou aqui. O negócio é menor. Fá, que vai voltar no Ré menor, que vai voltar no Ré menor, que vai voltar no Ré menor. Fá, que vai voltar no Ré menor, que vai voltar no Ré menor, que vai voltar no Ré menor. Fá, que vai voltar no Ré menor, que vai voltar no Ré menor, que vai voltar no Ré menor, que vai voltar no Ré menor. O segredo é você saber que quando você aprende aqui, ó, quando toca todos esses acordes maiores começando no Fá, o tom menor você começa no Ré menor. E vai pegar exatamente os mesmos acordes na música menor, que pegou na música maior. É uma aula, não é? Surpreendente, né? Então, beleza. Você simplesmente só tem que estudar e querer aprender isso aqui, que é muito bacana, tá? Valeu? Então é isso aí. Se inscreve aí. Se quiser nosso material na descrição do vídeo, você compra no cartão de crédito e boleto bancário. Nossos cursos para tocar de ouvido e tocar sua primeira música em três dias. Obrigadão. Valeu, pessoal.